Depois de fazer os cem livros mais populares de fantasia, no Goodreads, e os cem livros mais populares de ficção científica, no Goodreads, eu decidi ir à procura de uma lista que eles tivessem de livros de horror, porque, quer dizer, aquilo que eu leio normalmente é fantasia, ficção científica, horror. Fico extremamente desapontada porque eles não terem nenhuma lista de cem livros. Era apenas de 50. Que raio de... que estigma é que existe em relação aos livros de horror que não possam ser cem também. Mas pronto, enfim, nós aceitamos. São 50. Vamos a isso. Ora, em... ainda por cima não estão numerados. Sério, é o que digo? Isto existe algo contra livros de horror. Como nas outras duas listas, do fim para o início, isso eu vou falar daqueles que efetivamente têm algum interesse ou que já li. World War Z, de Max Brooks. An oral history of the zombie war. Tenho curiosidade, mas não é uma prioridade. Existe uma adaptação cinematográfica que eu já ouvi dizer que é má, má em comparação com o livro, que não é uma boa adaptação do livro. Tenho... é daquelas coisas. Tenho curiosidade mais pela maneira que uma história é contada do que propriamente por ser zombies, porque zombies não é bem a minha praia. We Have Always Lived in the Castle, by Shirley Jackson. Yes, por favor, sim. It was art of Shirley Jackson, se caíram agora, assim, recentemente no canal. It was art of the castle. We Have Always Lived in the Castle foi a última obra publicada em vida da autora. É sobre duas irmãs, Blackwood, sobre o sítio onde elas vivem e a relação que elas têm com as pessoas à volta delas. Ou a não-relação que elas têm com as pessoas à volta delas, porque elas vivem reclusas. E depois tem uma das narradoras que eu mais gostei alguma vez de conhecer, que é Mary Kat. The Witching Hour, de Anne Rice, o primeiro livro das bruxas de Mayfair, ou Lives of the Mayfair Witches. Também existe em português, traduzido. Não é assim tão fácil de encontrar, se calhar, mas existe. Eu adorei um dos meus livros favoritos de Anne Rice, se não o meu livro favorito de Anne Rice. E é sobre, acaba por ser o início de uma saga familiar muito, muito boa. Passa-se a não haver leães, mete magia, mete sociedades secretas. Eu gosto, mesmo muito. The Walking Dead, volume 1, Days Gone By, do Robert Kirkman. E Tony Moore, provavelmente. Por acaso, eu li este. E tenho, nas minhas estantes, em português. Eu não sou a maior fã de zombies, não sei porquê. Ou ainda não li os livros certos. Ou, não sei. Mas, por acaso, este volume do Walking Dead gostei bastante. Não sei porquê que ainda não li mais. São muitos. Mas, felizmente, também já acabou. Portanto, posso ler todos de seguida. Era uma boa ideia. Mas, eu tenho a impressão que se lesse os volumes todos de seguida, atingia logo o meu objetivo do Groot Reads em dois tempos. Curioso. Não, enfim. Eu comecei a ler isto porque, na altura, a série tinha começado a sair. E pareceu-me interessante, mas, sinceramente, a série não me chamou muito a atenção. Talvez, talvez os livros. The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde, de Robert Louis Stevenson. Eu gostei bastante de ler este livro. Porque eu tinha muito curiosidade em conhecer o Dr. Jekyll e, em particular, o Mr. Hyde. Não foi bem tudo aquilo que eu gostava à espera, mas isso acontece muitas vezes com estes clássicos, que são uma referência para o horror. Mas não deixou-me deixar de ser uma boa leitura. E, pronto, já percebi porque é que estas personagens aparecem tantas vezes em tudo e mais alguma coisa. E porquê que é tão fácil criar histórias à volta destas personagens é que estes autores mais antigos deixaram espaço para muitas coisas serem criadas à volta deles. Sim, está ali o livro maior do Stephen King até à data. Ainda vai dar tempo de escrever maior. Isto se não contarmos que o The Dark Tower poderia ser um livro. O que era humanamente impossível fazer um livro com aquela quantidade de páginas que a série tem toda. Mas, isso, são conversas para outros sítios. O The Stand é um livro em que existe um desastre. A grande parte da população é dizimada por um vírus feito em laboratório e que se assemelha a uma gripe. Qualquer semelhança com aquilo que estamos a viver não é pura, é pura coincidência, óbvio. E depois tem aquela conversa clássica que muitos livros de fantasia e ficção científica têm de a luta entre o bem e o mal. Que é a parte que honestamente me chama menos a atenção no livro. Aquilo que eu gostei mais no The Stand foi as pessoas, as personagens que o Stephen King criou e a maneira como é que ele arranja, que elas sobrevivam ou não sobrevivam. The Silence of the Lambs, do Thomas Harris. Adoro esta série do Hannibal, do Thomas Harris. É absolutamente fantástico. Se gostam de coisas assim mais... Porque o Hannibal é assim tipo... Dos vilões mais fortes que vocês podem... Ou mais macabos que vocês podem encontrar. O The Silence of the Lambs eu penso que seja o primeiro, não é? Não é o segundo, é o segundo. The Silence of the Lambs é o segundo. Sim, o Red Dragon é o primeiro. Má fã. É tão má fã que a tira em sábado a ordem das coisas. Mas eu gosto imenso desta série, é fantástico. No The Silence of the Lambs também tem uma boa adaptação. Eu gosto da adaptação para cinema, apesar de não ter tantos detalhes como os livros, mas às vezes vai fazer isso, já é o normal. Agora fica com vontade de ver o filme, que é ótimo. The Shining, do Stephen King. Do, de... É do ou de... Ambas as coisas ao mesmo tempo é um bocadinho mais difícil. Eu confesso que a minha leitura do The Shining foi um bocadinho influenciada pelo pouco que eu já tinha visto do filme. Portanto, eu estive sempre à espera daqueles momentos-chave que aparecem no filme. E por isso mesmo, talvez algumas das coisas não tiveram tanto impacto em mim como poderiam ter tido. Mas é, como livro de horror, é espetacular. O timing e as coisas estão muito bom. Talvez daí serem um dos mais conhecidos do Stephen King, não é? Vamos assumir que sim. É um livro que já merecia uma releitura porque eu queria... Agora que eu já vi o filme, como deve ser, agora que eu já ouvi o livro, queria fazer uma leitura, assim, dedicar mais ao livro e, com tempo, olhar para aquilo. The Historian, da Elisabeth Kostova. Eu discordo que isto esteja nesta lista porque, para mim, este livro do historiador de Elisabeth Kostova não é propriamente um livro de horror. Algumas pessoas podem achar aquele ambiente mais pesado de horror, mas ainda por cima, com aquilo que... Quer dizer, entre o The Shining e o próximo livro, que são horror, isto é para miúdos. O The Historian é horror para miúdos. Ou se calhar não. Estou a ser muito... Estou a ser má. Estou. É muito leve, em termos de horror. Tem que ter um ambiente de horror porque o The Historian acaba por ser uma pesquisa à volta do Drácula e da possibilidade do Drácula existir e ser uma figura que existe, basicamente. Mas sem desenvolver muito bem o que é que é a mitologia à volta do que é um vampiro. Nada disso. Porque aquilo é quase puramente memórias de alguém que vai buscar diretamente muitas coisas ao Drácula, o livro do Bram Stoker, mas nesse sentido acho que não expande o universo, ou o mito à volta do Drácula, para isso mesmo acho que aqui não faz muito sentido. Ainda por cima, de seguida, temos o The Hellbound Heart do Clive Barker, que é... Isto sim é um livro de horror na parte mais gráfica da coisa. Clive Barker tem mania de dizer assim umas coisas bastante gráficas e específicas e sangue de esguichar e coisas do género. Portanto, lá está. O género de horror tem coisas muito diversas e pode ser horror para mim, pode não ser horror para a pessoa que está ao meu lado. O Hellbound Heart foi o que deu origem ao filme Hellraiser e o filme está muito bem adaptado. Eu acho que o autor teve algum dedo na adaptação para cinema. É um filme de culto, é uma história de culto, é muito, muito bom. Seguida, The Haunting of Hill House, The Shirley Jackson. My dear, 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 dear Shirley Jackson. Também há pessoas que se devem olhar para ver este livro e vai dizer, horror, o que é isto? Não, é horror psicológico. É uma casa supostamente assombrada. A casa Hill House acaba por ser uma casa personagem e é, como muitos livros da Shirley Jackson, é um livro que explora a loucura, a psico feminina, expectativas da sociedade em relação à mulher e o que é que isso afeta ou não a mulher e as expectativas que ela tem para ela própria. Isto depois tudo relacionado com a casa, a casa assombrada, um grupo de pessoas que vai para Hill House, para pessoas que supostamente têm uma sensibilidade a coisas estranhas, vão fazer uma experiência e ver como é que a casa as afeta. É muito, muito bom. É o penúltimo livro da Shirley Jackson e, pronto, é um livro que influenciou o Stephen King, o Neil Gaiman, portanto, vale o que vale e isso pode não valer nada, portanto, deixo a vossa escolha. The Graveyard Book, do Neil Gaiman, este ainda não li. Será horror noutro sentido, provavelmente, não sei, digam-me vocês que já tenho lido. É um livro que eu quero ler? Prioridade não é a maior, mas que tem alguma curiosidade. The Girl With All The Gifts, do M.R. Carey. Isso é que é zombiça e isso é que é algo que aconteceu na Terra e é muito estranho e é o que sei sobre isto. Tenho curiosidade, mas não há prioridade. Não li nada do autor. Se já tiveram lido alguma coisa dele, digam-me se vale a pena, se não vale a pena. O Exorcista, do William Peter Blatty. Um clássico. Um clássico fantástico. Tanto o filme como o livro são muito bons. Se espíritos e espiritismo é algo que vocês não têm medo, leiam. Se tiverem medo, leiam de dia, de luzes acesas, ou então não leiam. Complete Stories and Poems of Edgar Allan Poe. Eu tenho andado a ler, comecei a ler lentamente Edgar Allan Poe. Estou a gostar. Mais de umas coisas do que de outras, mas é sempre assim. The Call of Cthulhu by Lovecraft. Eu gosto de algumas coisas do Lovecraft. Os mitos de Cthulhu são... The Call of Cthulhu. É uma das histórias mais conhecidas do Lovecraft. Lovecraft é muito horror cósmico, ou seja, ele desenvolveu criaturas que são maiores do que tudo aquilo que nós possamos imaginar. Ele brinca muito com o medo do desconhecido e de coisas que literalmente são tão grandes que nos podem devorar ou exterminar, assim, de um momento para o outro. Infelizmente, era extremamente racista e alguns dos contos deles não são a coisa mais acessível de se ler, mas, enfim, eu tenho gostado de ler algumas coisas. Não consigo estar... Aqueles autores que eu não consigo estar a ler mil e um contos todos de seguida, porque aquilo depois, entretanto, há muitas coisas que são muito semelhantes. E parece que ele, como autor, não é um autor que não se possa dizer que tenha evoluído muito. Ele manteve-se sempre na mesma linha. Por um lado, ele pode ser bom. Por outro lado, pode ser mau. The Ballad of Black Tom, de Victor Laval. Isto é um conto de terror cósmico, inspirado em Lovecraft, que mete criaturas como o Cthulhu. Aliás, mete o Cthulhu, mas feito, epá, fantástico, fantástico. Feito muito melhor do que algumas coisas que eu já li do Lovecraft. Também foram escritas mais recentemente, mas eu acho que existe uma maior sensação de transportar para a época que é suposto a história acontecer e que acaba por ser, como me disse no outro dia, quase uma chapada de luva branca em relação ao racismo que o que o Lovecraft tem, porque a personagem é de cor e eu acho que resolve muito melhor a situação do que uma parte dos protagonistas do Lovecraft. Isto é uma opinião, vale o que vale. A balada do Black Tom é magnífica. Não sei porquê é que traduzir, porque ela não existe traduzida em português, mas enfim. Something Wicked This Way Comes, do Ray Bradbury. Eu já li este livro, gostei imenso, é um clássico de horror. Eu quero ler tudo aquilo que puder, do Ray Bradbury. Rosemary's Baby, do Ida Levan. Façam um favor a vocês próprios e leiam este livro e depois vejam o filme. Aprovado, ainda não vi o filme. Mas adorei esta história do bebê da Rosemary, porque como é que alguém do inocentemente acredita nos seus vizinhos e deixa-se levar para ter um bebê do diabo? Como? Para descobrirem, tem que ler o livro. O Thomas do Dean Koontz. A série mais estranha que eu alguma vez li. E que eu li toda. Mesmo tão estranha que foi. O O Thomas é... Para já ele é estranho, já de nome. Depois ele consegue ver pessoas mortas. Os mortos não fala. Mas... Ele vê-os. E eles tentam comunicar com ele, especialmente aqueles que tiveram mortos violentas. E depois todas as histórias desta série estão relacionadas com ele a tentar impedir acontecimentos ou resolver mistérios relacionados com mortos. E depois existe uma linha geral, assim, ainda mais fantasmagórica. Se tiverem curiosidade, experimentem o primeiro livro. Mas preparem-se que é das coisas mais estranhas e que vocês estão a ler os vários livros e ficam... O que é isto? O que é que isto tem a ver com o resto? Continuem a ler que nos últimos... Nos últimos volumes depois acabam por perceber algumas coisas. Outras, se calhar não. Nosferatu do Joe Hill. O Reinventar dos Vampiros. Uma mistura de... Vampiro de almas? Ou essências? E que gosta de... Portanto, aquilo que ele consome é almas de criancinhas. E depois existe Christmas Land. A terra do Natal. Que é para onde ele leva as criancinhas. Ou aquilo que ele consegue convencer as criancinhas a vigerem de casa. É um livro um bocadinho grande. Mas está muito bem escrito. Eu gosto muito... Ou tenho gostado bastante de descobrir a escrita do Joe Hill. O horror dele. É um pouco diferente do Stephen King. Mas está bem feito. E falando em Stephen King. Misery. Óbvio. É um dos bons livros. Para quem não gosta de coisas muito de horror. É horrível. Mas podia ser real. É um horror mais no mundo do Thriller. E a Annie Wilkes. A maior fã. De sempre. Não sejam a Annie Wilkes com ninguém. Porque... Ninguém merece ter uma Annie Wilkes na vida deles. Lock and Key. Welcome to Lovecraft. Do Joe Hill e Gabriel Rodrigues. É o primeiro livro do Lock and Key. Que é de banda desenhada. E é muito fixe. Lovecraft. É uma cidade... As chaves estão relacionadas com poderes. É horror. É fantasia. É uma obra muito difícil de falar sobre ela. Na medida em que... Tu não queres dar spoilers. As chaves são criadas por uma família. E a família protagonista desta história, quando começa o livro, regressam à casa de família. Que eles nunca tiveram nada a ver com ela. Mas como o patriarca morreu, eles vão regressar a essa casa e vão tentar recuperar a casa. E nós temos uma série... E nós vemos todas as personagens a lidar com a perda que tiveram. E ao mesmo tempo lidarem com a casa, com as chaves. Com quem quer as chaves. Let the right one end, do John Edvish Lindvist. Um reinventar de vampiros. Vampiros crianças. E o que é que aconteceria se existissem vampiros à solta num país nórdico que eu me esqueço sempre qual é que é. E qual é que seria a reação das pessoas. Será que as pessoas acreditavam que eram vampiros? As pessoas achavam que era um maluco que andava à solta a tentar tirar o sangue das pessoas? Não sei. Leiam o livro. Eu ainda não vi nenhuma das adaptações ao cinema, mas deveria fazê-lo. It, do Stephen King. Uma obra que é essencial a quem queira ler King ou quem queira ler Horror. Eu adorei. Mais do que o Horror. Mais do que o Palhaço Assassino, que é a personagem menos importante na história toda, na minha opinião. Vocês podem discordar. E a relação entre os miúdos, os losers. A tartaruga. Enfim. E aquela cena mais para o final. Onde é que tu tinhas a cabeça, Stephen King? Onde é que tu tinhas a cabeça? Eu dei 5 estrelas no mesmo livro, mas aquela cena, for God's sakes, no, please, menos. 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 A única coisa que me faz desculpar aquela cena é que o livro tem sido escrito nos anos 80. E de certeza que o senhor estava a tomar algumas coisas que não devia. Próximo. Entrevista com o Vampiro, da Anne Rice. Eu gosto imenso do filme, mas gostei ainda mais de ler o livro. É fantástico. É vampiros feitos de uma maneira moderna. Pelo menos na maneira em que o livro saiu. Era moderno, agora existem outros tipos de vampiros. Alguns deles, se calhar, não é bem a minha onda, mas, enfim. Me vale a pena ler. E eu tenho que ler mais livros desta série. Porque estou em falta com a senhora Anne Rice. I Am Legend, do Richard Madsen. Eu estou em falha por ainda não ter lido nada do Richard Madsen. O I Am Legend também é vampiros. Pronto, ainda não li, não é? Como estava a dizer. Estava-me tentando lembrar quais eram os outros livros do Richard Madsen que eu gostava de ler. Existe um também de Uma Casa Assombrada. Mas, claro, pronto. Não são referenciados aqui nesta lista. Portanto, move on, mas falo de move on. House of Leaves, do Mark Z. Danielewski. Eu tentei começar a ler este livro este ano. Depois, entretanto, desisti. Mas é um livro que eu vou regressar um dia destes. Horns, do Joe Hill. E este foi o primeiro livro que eu li do Joe Hill. O gostei. Super retorcido. Confesso que foi um livro que foi influenciado por haver uma adaptação cinematográfica. Porque senão, se calhar, não tinha dado por ele tão cedo como dei. É interessante. Gostei imenso do final. Porque não estava à espera que fosse aquele final. Heart Shaped Box. Também do Joe Hill. Tenho aí para ler, mas ainda não li. Frankenstein, da Mary Shelley. Não é a única coisa favorita da Mary Shelley. Eu gostei mais dos contos góticos, ou contos da autora, do que propriamente o Frankenstein. Mas gostei de ler o Frankenstein. A história não era bem a que ele gostava à espera. Mas não me surpreendeu pela negativa. Muito pelo contrário. Flowers in the Attic, da V.C. Andrews. Este é um dos livros que me foi falado no Monster She Wrote. Para quem quer descobrir autoras de ficção especulativa e livros de horror, é um ótimo sítio para descobrir. V.C. Andrews escreveu imensas coisas. E aquilo que ela não escreveu, depois o legado dela foi continuado por outras pessoas. Porque foram contratadas pessoas por continuar o legado dela. Flowers in the Attic. Tem algumas coisas um bocado controversas. Tenho alguma curiosidade, mas espero não custar muito para ler só o primeiro livro e depois não querer continuar a ler a série, porque aquela série é interminável. Eu não tenho vida para isso. D.RÁCULA, do Bram Stoker. A feliz este ano, adorei. Passou a ser um dos meus livros clássicos preferidos. O que é fantástico. E eu mal posso esperar para voltar a ler este livro. Coraline, do Neil Gaiman. Por favor, sim, façam favor de ler este livro, se ainda não leram. Eu adoro. Adoro a Caroline. Foi dos primeiros livros que eu li do autor? Ponto de interrogação. Se não contar com o bebê, sim, foi um dos primeiros livros que eu li do autor. Adoro. Adoro a Coraline. Adoro a casa. Adoro a outra mãe. Fantástico. Carrie, do Stephen King. É uma história muito diferente daquilo que era escrito até à data. Da data em que ele foi publicado, obviamente. Eu gosto da história. Gosto muito dos twists que tem. Continuo a achar que é muito diferente de outras coisas que o Stephen King escreveu. Seja mais tarde, como logo a seguir. Mas não deixa de ser uma história interessante. Não é a melhor história do Stephen King. Nem de longe, nem de perto. E por último, um livro que eu li e que adorei ler. A Head Full of Ghosts, do Paul Tremblay. Paul Tremblay escreve... Horror moderno. Horror literário. Se é que existe. Os livros dele são um bocadinho mais psicológicos. A mim fazem-me sempre pensar. No caso do A Head Full of Ghosts. Existe uma família que vai participar num reality show. que está ligado a... Que está ligado a... E depois... Porque uma das filhas do casal querem-lhe fazer um exorcismo. Portanto, é um livro que é muito inspirado no exorcista. E tem muitas coisas que quem já conhecer a história do exorcista vai perceber onde é que foram beber essas fontes. Mas, ao mesmo tempo, dá para refletir coisas como... A construção de um reality show. Quer dizer, um reality show que não acaba de não ser reality show. É um reality TV, aliás. É mais isso. E como é que, em pleno século XX, tentar fazer um exorcismo de alguém... Será que era uma doença mental? Será que não era? Todas essas coisas fazem-nos ficar ali agarrados ao ocidente. E a pensar o que é que vai acontecer a seguir às personagens. Porque... Pronto. Eu gostei imenso de ler. Foram estes os 50 livros de horror mais populares. Eu não sei como é que consegui fazer... Este vídeo ainda maior que os outros. Talvez porque estes... Eu li mais. E tenho muita coisa a dizer sobre estes livros. Já leram algum? Tenho curiosidade com algum deles. Digam-me nos comentários e... Até a próxima vídeo.